Fala pessoal, tudo bem? André Bono do Blog de Valor. Hoje é o dia do vídeo do glossário financeiro, que é aquele dia que eu falo sobre temas bem básicos, mercado financeiro, produtos financeiros, termos, para aquelas pessoas que estão ainda começando a vida, tentando, às vezes a pessoa está ali ganhando a primeira bolsa estágio, está saindo da adolescência, começando a fazer um estágio, não entende muito, ou aquelas pessoas que por algum outro motivo não aprenderam alguns conceitos básicos. Então esse quadro foi feito, eu me inspirei, na verdade, na necessidade de dar uma comunicação de um conteúdo bem inicial mesmo, bem basicão, para as pessoas indicarem para os filhos, as pessoas que já acompanham aqui indicar para o filho ver e tal, coisa assim, de informações bem genéricas, bem fora do tema de investimentos que a gente sempre trata com mais vigor aqui no canal. E quando eu fiz esse projeto, a minha ideia era que ele começasse em maio e acabasse justamente em novembro. E é isso que aconteceu. Então eu queria cobrir um grupo de temas iniciais, para falar sobre esses temas iniciais aos domingos, para que ficasse aqui no canal uma contribuição de conteúdo mais básico, para que as pessoas ao longo do tempo que precisassem tirar dúvidas sobre esses temas pudessem encontrar esse vídeo colocado, esses vídeos colocados aqui, e que isso pudesse, possa ser útil ao longo de muitos anos aí, para as pessoas que têm interesse em saber mais sobre isso. Então, eu quero dizer para vocês que o objetivo foi cumprido, a gente atingiu aí uns praticamente seis meses aí de vídeos publicados no Glossário Financeiro, e ele tinha realmente um prazo para começar e acabar, para a gente voltar as atenções para o nosso foco principal do canal. Não que tenha deixado de existir a atenção ao foco principal, mas aquilo era uma adendo, era uma contribuição minha que eu acho importante ter para as pessoas de todas as idades, de todos os entendimentos que queiram aquelas informações. Eu queria, era uma contribuição minha, eu quero colocar aqui um Glossário Financeiro. E foi isso que a gente fez. Então, hoje eu estou fazendo esse vídeo apenas para falar para você que eu estou feliz, eu consegui atingir o objetivo que eu queria, em termos de produção de conteúdo, e se alguma coisa depois eu for lembrando que, ah, esse aqui acho que é um conteúdo inicial, que vale a pena fazer um vídeo e tal, eu coloco esporadicamente em alguns domingos também, sem problema nenhum, tá? Mas a série, eu entendo que ela cumpriu os objetivos que eu planejei, e ela começou a ser planejada em fevereiro, e começou a ir ao ar em maio, né? Ou fevereiro ou março, não lembro, começou a ir ao ar em maio, e a gente cumpriu os conteúdos que a gente queria passar nessa mensagem aí. Então, é isso, quero dar essa informação que nós concluímos o Glossário Financeiro, e os outros quadros continuam normalmente no nosso canal, falando sobre finanças, investimentos, mas principalmente, é insights, né? É coisas que associem a sua vida real, a sua tomada de decisão de investimentos, para que você não apenas fique viciado naquele ambiente de investimento que corretoras, bancos, e uma galerinha ainda que está começando a entender sobre esse assunto, acaba te deixando agarrado ali, agarrado no produto, na taxa, como funciona, no IR, não sei o que, e saindo para uma visão mais de vida, de uso disso como um instrumento de qualidade de vida, atrilado ao seu planejamento, aos seus objetivos e tudo mais, que é o grande diferencial da nossa proposta aqui, de fazer esse link, né? De usar a experiência prática e falar, isso pode ser útil para isso, isso pode ser útil para aquilo. E a gente também desenvolver uma visão crítica para que você possa sempre pensar com a própria cabeça e não seguir a manada, nem igual uma vaquinha de presépio que vai seguindo, né? Ou aquele burrinho que bota a viseirinha e vai seguindo ali, fielmente seguindo tudo aquilo que é cuspido na nossa cabeça diariamente. Então, não é isso, não é esse o perfil que a gente quer ter aqui no canal, por isso que a gente se preocupa muito mais com o conteúdo do que com a forma e por isso que a gente se preocupa muito mais com o conteúdo do que com a quantidade de pessoas que possam vir a estar inscritos aqui no canal. Então, é isso, acabou o quadro e na terça aí você já vai ver novos vídeos aí seguindo a nossa trajetória normal dentro do blog de valor, tá bom? Então, era esse recado que eu queria deixar, um grande abraço e até o próximo vídeo.